Nada mais me satisfazer Senão tu presença Nada mais me satisfazer De que estar contigo Eu tenho fome, tenho sed de tua presença Tenho fome, tenho sed, quero mais de ti Eu tenho fome, tenho sed de tua presença Tenho fome, tenho sed, quero mais de ti Encienda o fogo em meu coração Que enmane uma vez mais Espírito Santo de Deus Toma este lugar Encienda o fogo em meu coração Espírito Santo de Deus Venha inundar este lugar Este é este lugar Nada mais me satisfazer Se noto presença Nada mais me satisfazer De que estar contigo Eu tenho fome, tenho sed de tua presença Eu tenho fome, tenho sed, quero mais de ti Eu tenho fome, tenho sed de tua presença Eu tenho fome, tenho sed, quero mais de ti Encienda o fogo em meu coração Encienda o fogo em meu coração Espírito Santo de Deus Venha inundar este lugar Este é este lugar Este é este lugar Encienda o fogo em meu coração Que enmane uma vez mais Espírito Santo de Deus Encienda o fogo em meu coração Encienda o fogo em meu coração Espírito Santo de Deus Venha inundar este lugar Este é este lugar Encienda o fogo em meu coração Nada mais me satisfazer Se noto presença O fogo em meu coração Não me satisfaz Mas na es students O fogo em meu coração Que o Encienda o fogo em meu coração Ele regretava Porque ele costuma Sentera